Era um homem de classe média alta, branco, e uma mulher que veio de um quilombo, negra. E acima de qualquer outra coisa, dentro deles tinha o amor. Mas tinha a família que não aceitava porque ela era negra, porque ela era empregada doméstica, porque ela não tinha estudo. Só que eles não olhavam isso. Ela entendia esses obstáculos, ele também entendia, mas eles não queriam saber. Talk about it, how you broke my heart, if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen? Esse casal envolvia a família, envolvia para mim os porões do Brasil, sabe? O lugar mais escuro e mais triste que temos no país. Mas a questão do ódio em relação à raça, a gorda velha, a etnia, enfim, era o tamanho da responsabilidade que a gente tinha. Raquel? Gente, ele estava falando da Raquel que trabalhava aqui em casa. Se eles se tocaram, ainda não. Aquela negra? Para de chamar de negra. Não me importa se é negra, se é branca, se é oriental, se é indica. Peraí, só para eu me localizar, vocês estão falando daquela doméstica? Olha aqui, Bruno, com aquela negra, meu filho, você não casa. Chega de falar assim, mas eu não aguento mais ouvir você falar assim. Isso é preconceito, você não tem vergonha, não? A relação do Bruno com a mãe era muito difícil, né? Muito nebulosa, complicada. Tinha uma manipulação ali, clara, da personagem maravilhosamente feita pela Eleni Jardini. Uma mãe com garras, uma mãe com tentáculos, uma mãe que articulava e que manipulava de forma brilhante, porque deu certo muitas vezes, davam certas as tramóias. Eu acho que tinha que ter muita personalidade, como apesar de não parecer, o Bruno tinha em relação a respeitar o amor que ele sentia. Ele respeitou o amor que ele sentiu, respeitou os sentimentos que ele estava sentindo de verdade pela Raquel. E mesmo com todas as garras e toda essa conexão até bizarra com a mãe, o amor venceu. Não conseguiu segurar. O ódio que a mãe tentou passar pra ele, ensinar pra ele, não comprou esse ódio. Ele não acreditou. O ódio é ensinado. O amor é sentido. Eu vou me casar com a Raquel. Adoraria ter meus pais na cerimônia. Mas se não for possível, paciência. Vai viver do quê? Viver onde? Como assim? Exatamente isso que seu pai disse. Você é sustentado por nós, Bruno. Se você casar com essa moça, você não vai ter um centavo, nosso. Eu não boto um prato na mesa pra vocês. Isso é chantagem. Chantagem ou não, não importa. O que importa é que você não vai casar com aquela negra. Isso é preconceito racial e social. Vocês são racistas! Preconceito no Brasil é algo que eu sonho de verdade que isso mude. Mas é algo que a gente ainda está a passos muito curtos. Porque é um caminho que tem que ser traçado, que tem que ser trilhado, não só pelos negros, não só por quem não é racista, mas por todos. Porque se eu, como negra, ficar lutando sozinha, não vai adiantar. Ou se quem também não é racista fica quieto, também não adianta. Então, eu acho que é um movimento que tem que ser da sociedade num todo. É um movimento que tem que vir de pais que educam seus filhos a não serem preconceituosos desde a escola. É um movimento de você respeitar o outro, onde quer que você esteja. É algo que tem que vir de uma base de mudança, de transformação. Eu acho que não é algo que a gente vai mudar de uma hora para a outra. Mas tem que ser algo que as pessoas vão fazer aos poucos e todos. Um coletivo fazer para que isso mude. Inclusive nos relacionamentos. Pararem de olhar para um casal, uma mulher negra, um homem negro com uma mulher branca, ou vice-versa. Como algo estranho. Somos todas pessoas e o amor não tem cor. Tinha cenas muito difíceis. Eu lembro de uma cena de demissão. Da demissão da Raquel da casa. Depois que ela descobre que os dois estavam se relacionando. O texto tinha coisas horríveis. E eu entendo que Valsir escreveu coisas que eram, que são reais. Coisas que as pessoas ouvem. Infelizmente, coisas que as pessoas têm coragem de dizer. Sou a desgraçada. Você pensou o quê? Pensou que ia agarrar meu filho aqui debaixo dos meus olhos? Eu amei o outro. Mas se gosta da mãe. É que se gosta. Que se gosta. Bota uma coisa nessa tua cabeça. Meu filho jamais se casará com uma preta. Entendeu bem? Não fala assim. Eu sou um escritor que acredita na superação. Então, é constante nos meus casais amorosos haver uma barreira, uma barreira forte para ser superada. Em outro lado do paraíso, que a Raquel era a negra do quilombo. E a mãe dele era extremamente racista. E a Raquel, apesar de não ter tido uma educação formal quando criança, ela conseguiu virar juíza. Ou seja, era toda uma história de superação. E esse amor também era uma superação.